Música O problema de superlotação do pronto atendimento do hospital universitário já persiste há mais de um ano. A capacidade de internação é de 45 pacientes, mas tem dias que este número chega a 70. Para buscar uma solução, a equipe diretiva do USMI reuniu-se no início deste ano com autoridades locais, regionais e estaduais. Entre as decisões apontadas, o USMI já concluiu o plano de urgência e emergência. Agora, falta o governo do estado habilitar o pronto-socorro como hospital especializado tipo 2. O hospital universitário, além de precisar ser reconhecido dentro daquilo que ele faz, dentro da classificação de risco de gravidade que ele atende à emergência, Esse reconhecimento traria junto consigo uma melhor remuneração, um melhor reconhecimento, incluindo os próprios profissionais, que teriam alguns adicionais que hoje eles não têm como receber em função desta não classificação do hospital universitário num ponto mais grave, mais elevado. Todas as questões técnicas estão equacionadas, não tem nenhum impeditivo da parte do hospital ou da rede. Também não adianta nós penalizarmos os municípios, achar que o problema são os municípios. Os municípios estão fazendo muito mais do que poderiam. Na verdade, o estado tem que levar em frente tanto o reconhecimento do pronto-socorro como o da gestação de alto risco. E isso é apenas uma das três medidas da reunião, aquela de fevereiro, que é o regional e que é a rede de hospitais de apoio que fazia cirurgias de menor complexidade, que foi desativada. Então, com essas três medidas, elas em conjunto, elas seguramente mudariam totalmente a saúde da região. Vocês todos aqui já estiveram no pronto-socorro aqui do USMI e certamente em outros locais de saúde. E o que a gente está vendo? Uma população vulnerável, uma população que está sofrendo, uma população que está faltando recurso para ter aquilo que é básico, que é direito à saúde e à vida. Bom, quem conhece o pronto-socorro sabe o quanto a nossa equipe está todo dia, está todo dia tentando fazer o melhor possível. Mas também somos humanos e também se adoece. Quando falamos aqui em credenciamento e mais recursos, não é recurso para o hospital, é recurso para a saúde desse povo. É aquilo que falta, é a vontade de realmente propiciar à população aquilo que é tão importante e tão vital, que é a saúde e educação, que faz parte da nossa realidade. Nós vivemos as duas coisas aqui dentro. Nós trabalhamos com assistência, mas também trabalhamos com educação. E as duas partes ficam atingidas, tanto a saúde como a educação. Porque não é essa realidade, infelizmente, que a gente vive, que a gente gostaria que estivesse sendo reproduzida lá fora. E, de repente, as pessoas começam a achar com naturalidade o que vem no pronto-socorro. 70 pacientes, 60 e poucos pacientes, mais de 40 em maca. Ah, mas isso é tão normal, é assim mesmo. Não, não é normal, gente. A gente não pode aceitar isso. E os hospitais que fazem pronto-socorro, que fazem pronto-atendimento em Porto Alegre, todos eles têm leitos de retaguarda. Estão reconhecidos, estão recebendo por isso. Por que esse tratamento diferente para o interior? Depois se fala, o interior envia muito para a capital. Vão lá na entrevista que eu comentei com vocês, estão os dados lá. Na verdade, a região metropolitana, ela oferece para o interior, ela usa para o interior, e o número não muda desde 2010, 16, 15, 16, 17% da capacidade instalada. Realmente, feita a tarefa técnica de organizar o plano, é a vontade política. Agora está na mesa, está a instância maior, que é o gestor estadual de saúde. Vocês perguntam como nós temos, a nossa condição de acelerar esse processo é muito pequena. Isso precisa acontecer por meio da quarta coordenadoria. E também, existe um órgão que está interessado em abreviar esses passos e esse tempo, que é o Ministério Público, que é onde desembocam ações judiciais de toda a natureza, todos os dias, diante dessas dificuldades. Então, também é uma função do Ministério Público.